Pois é, Coringão, hoje segundo dia de treino para a temporada de 2022, já com trabalho com bola. Pois é, o técnico Silvinho já fez um treino ali de posse de bola, de posicionamento. Corinthians engrenando nessas atividades iniciais pela temporada. E uma boa notícia nesta terça-feira, menos um infectado. Renato Augusto testou negativo para a Covid-19. Ele havia testado positivo na semana passada, vinha isolado, cumprindo quarentena. Testou negativo nesta terça-feira, já deve se reintegrar ao elenco corintiano a partir de amanhã, quarta-feira. E até a expectativa do Renato estar à disposição para o jogo treino de domingo contra a Inter de Limeira. Primeiro jogo treino do Corinthians nessa pré-temporada de 2022. Eu lembro aqui, Jô e o William, ontem na reapresentação do elenco, testaram positivo. Esses ainda vão ter um tempinho aí de isolamento antes de retomar as atividades. E notícia também de que o gerente executivo de futebol do Corinthians, o Alessandro Nunes, também testou positivo. Está fora de combate nessa fase bastante agitada de mercado da bola, né? Só no home office, neste momento, o Alessandro. Mercado, falando nisso, não tem como não falar, né? Já é tradição aqui no Gazeta Esportiva. Segue a busca pelo Camisa 9. Diego Costa, alvo da vez, né? Cavani ficou mais distante. O Corinthians ainda aguarda a rescisão de contrato que já está acertada entre Diego Costa e Atlético Mineiro. Comercial para viabilizar a parte financeira do negócio. E aposta também no desejo do jogador, que em outros tempos, né? Em outro momento, já deixou claro que pretende um dia vestir a camisa do Corinthians. Então, quem sabe, segue essa expectativa. E não só no ataque, né? O Corinthians segue trabalhando também para reforçar o elenco em outros setores. O goleiro Ivan, da Ponte Preta, já teve até uma convocação para a seleção brasileira. Quando o Tite dá a oportunidade ali para os terceiros goleiros mais jovens, né? O Ivan já esteve numa convocação do Tite. Ivan encaminhado um acerto aí com o Corinthians. Deve fazer exames médicos para chegar e fazer uma sombrinha para o goleiro Cássio. É bom goleiro, né? Tem uma boa história ali na Ponte Preta. Seria o terceiro reforço para essa temporada de 2022. Eu lembro aqui que o Corinthians já trouxe o Paulinho. O Bruno Melo, lateral esquerdo, que veio do Ceará. E agora, tudo muito bem encaminhado com o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Celso. Valeu, Jonas. O Bruno Melo, que já veio do estado do Ceará, mas estava jogando no Novo Fortaleza. Essa é uma espécie de jogador que pode jogar com o volante, com o lateral. O terceiro homem para fazer a zaga, enfim. Chega sem custos, o salário é muito baixo. Eu, repito, nestes casos, prefiro dar oportunidade para alguém da base. Sobre as novidades do Corinthians, como trouxe o Jonas, sobre o Ivan. Ele vai fazer os exames médicos amanhã no CT. A Ponte Preta acabou de confirmar aqui. O Marcelo me mandou, o Celinho, o nosso Celinho, o editor do site Gazeta Esportivo, me mandou aqui. A Ponte confirmando que já liberou ele para fazer os exames médicos. A questão dele é muito simples. O Corinthians quer um goleiro mais experiente para, caso precise, de uma reserva para o caso. Ele é muito bom. Ele tem 24 anos, mas ele já é titular na elite há mais de 4 anos. Donnelli, 19 anos, que sempre entrou, entrou muito bem. Para minha surpresa, deve ser negociado. Deve ser negociado, vendido. O Matheus Donnelli deve ser vendido. Goleiro muito promissor do Corinthians, que me surpreende sair do Corinthians nesse momento. Mas, enfim, é o Corinthians apostando num cara mais maduro para, caso precise, de uma Libertadores, aí, numa eventual ausência do caso. Oportunidade de mercado porque a Ponte Preta comprometeu os direitos econômicos do Ivan. Então, era um jogador muito valioso, mas que a Ponte comprometeu tanto que pode chegar até mesmo sem custos para o Corinthians. Sobre o centroavante, o Corinthians, se sair a decisão de Diego Costa, apresenta a proposta na hora. Diego Costa tem sondagens de clubes pequenos da Europa. E aí que o Corinthians... Já teria até negado ontem, né? É, isso. E aí, uma informação. A proposta salarial que o Corinthians vai apresentar ao Diego é menor do que ele ganhava no galo. Ele tinha garantido lá, neste ano, se ficasse até dezembro, cerca de 20 milhões de reais. Somando tudo. A proposta do Corinthians é inferior a isso. É alta, mas é inferior a isso. Mesmo assim, o Corinthians acha que pode conseguir. E se não conseguir, o que passaram para mim é, o Corinthians não está refém de ninguém. O Corinthians está conversando com o Diego, com o Cavani, todo mundo não fecha a porta para ninguém. Ele tem até uma quadra. Mas está atrás de um novo alvo caso nada disso dê certo. O Corinthians não está parado, esperando. Ah, vamos esperar ver o que ele acha. Vamos ver o que o Cavani vai falar. Não, não é essa a situação, pelo que falaram para mim. E ele tem até um novo alvo caso nada disso. E ele tem até um novo alvo caso nada disso. E ele tem até um novo alvo caso nada disso. E ele tem até um novo alvo caso nada disso. E ele tem até um novo alvo caso nada disso. E ele tem até um novo alvo caso nada disso.